A CIDADE NO BRASIL 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 Facebook, Instagram, Brigadeiro de Tacho. Os meninos hoje estão engraçadinhos. Dá pra ir, por favor, essa corazinha. Quem sabe ele toma coragem de contratar esse trabalho pra esposa. Que dificuldade experimentável, né? Vai, vai. Isso é um bom piceiolo. Vai trabalhar, então, vai. Obrigado. Quero uma pizza. Ela quer pizza também, viu? Trocado. Obrigado, sempre da pizza. Aqui é normal, né? Aqui é normal. Todo mundo, quem tá na mesa, quando tem a mesa, troca. Porque é gusta. Dá-me uma vez o telefone, amor. O telefone pra contato é 34599151. E o WhatsApp, o celular, 11992301045. E no Insta, como tá? Brigadeiro de Tacho. Brigadeiro de Tacho, Insta, Face e tudo, né? Exatamente. Obrigada, viu? Pode vir à vontade, viu? Tá, jóia. Obrigada. Sexta-feira aqui, trazer esse tachinho. A gente faz a festa aqui, já. Sexta-feira, tudo animado. Ou na quinta, que é cheio de mulher aqui. Tá combinado. Porque agora eu tô rodando pra aprender tudo de casamento, Cauê. Tchau. 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 Tchau.